Comprar não, vocês sabem que eu sou louco, é comprado, vou pagar a caminhada, não sei nem, não consegui pagar igual eu estou pagando o Bitorinho, né, já faz uns dois meses, dois meses e pouquinho já, que eu tinha cargado o financiamento e comprado o caminhão, né, vocês sabem que eu sou bem louco, até o Serói, que eles não falam, né, Serói, meu pai, né, sabe, o sapatão, eles falam, é muito sonhador, do Sérgio é muito fácil, é que eu sozinho, liberou, pega, vou falar pra vocês, sabe, daí dá um jeito de correr pra pagar, sempre temo, né, do nós, eu te virei, você me virei, sempre fui sonhador, e essa bichona aí, ó, vou mostrar pra vocês aí a bichona aí, gurizada, deixa eu virar aí a câmera aí, então, gurizada, essa aí a bichona, entendeu? Ô, gurizada, coloquei a bichona, coloquei o eixo de osso aqui nesse também, coloquei o eixo de osso, tô, tô, tô bem com a dor, acho que eu venho fazer, né, meu irmão, tô bem, tô bem como eu queria, né, eu queria, tem vez que sempre se cortam as coisas na caminha, assim, né, eu gosto de alto, eu vou me pagar um milhão, pode me pagar um milhão, tá, o caralho, tem que ficar em tal serviço, né, mas eu assim, ó, qualquer caminhão pra mim, como entendeu, não sei o princípio do céu, estando alto pra me assumir no mundo, é o que eu quero, é o que eu quero, estando alto pra me assumir no mundo, é o que eu quero, então, eu gosto de só pra ir chorar, né, então, não, não é por nada, eu não sou de hoje, eu não sou de hoje, vocês sabem, quem me conhece, tem muitos anos que eu sou apaixonado por uma bola, eu sou apaixonado por caminhão alto, tá bom, gurizada? Então, tá aí, amor, tô aqui no nosso canal, gurizada, minha bicha vingou, levantada, a bicha vingou, levantada, foi de agora, é, ô, já, daí cai, temo, daí cai, temo igual um bisolinho, uma suspensão sem ar, vocês sabem que eu também não posso estar com o que eu tô mostrando, né, que eu não gosto, eu tenho que poder, até uma suspensão via ar, mesma coisa com bisolinho, Eita, tá doendo o motorinho, aí, o caberinho tá feliz agora, olha só, Ai, paes, ai, que paes, 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 Não, f福ar, tá mais forte mesmo, Olha aqui! Agora é pra caminhar! É pra ficar embaixo dos cachinhos, velho! Oi, Isabel! 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 Eu tô feliz, Isabel! Eu tô feliz, eu tô feliz! Não, vai! Tem que se abaixar aqui! Olha lá, o tamanho da batalha que vai lá! Olha lá, que lindo! O tamanho do cara da batalha! Aí, ó!